O jogo de hoje corre o risco de ser realizado debaixo de chuva. Temos muitas nuvens negras rodeando a região do estádio e a previsão é de um aguaceiro dentro de poucos minutos. A torcida não está nem aí para isso. Compareceu em peso ao estádio e não para de cantar, mesmo debaixo d'água. Os times colocaram seus pés de pato, que beleza, hein? E prometem não se abater com as condições do gramado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. O Goiás vai jogar com quatro defensores e três jogadores no meio de campo. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, porque não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos. Mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. E começa a partida! A bola já está em jogo! A zaga estava esperta no lance, quando ele tentou fazer o giro e já tinha alguém em cima dele. Bola enfiada pelo meio da defesa! Protegeu bem a bola! Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Sandro Léo Ceará Meteu a bola para frente! Aí não, tem que jogar lá para frente! Mandou a bola ali pela esquerda! Recebeu a bola sem marcação! A falta está marcada! Fez o lançamento para frente! Chegou de carrinho para matar a jogada! Ele chegou no carrinho, dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta! Opa! Foi uma falta claríssima! Mandou a bola para o ataque! Léo Ceará! Léo Ceará! Que defesa! Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar! Menos o goleiro que fez uma defesa incrível! O juiz está marcando a falta! Léo Ceará! Tentou a metida de bola! A posição é boa! Mandou lá no meio! As pontas parecem ser a grande jogada até aqui! Nem sempre é o melhor caminho! Às vezes é só mais longo e continua difícil! Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa! Meteu ali pela direita! Cruzou a bola! Passe para frente! E o juiz marca a falta! Léo Ceará! Toque pelo alto! Chegou e cortou! O goleiro adversário está só ali, só assistindo o jogo, nem sujou o uniforme! E olha só quem apareceu ali na defesa! Que beleza! Ele agora mostrou muita qualidade na defesa! Bola enfiada entre a marcação! Sandro! Lá vem ele de novo! Recebeu o passe! O jogo é parado pelo Bandeira! Tem impedimento ali! Meteu o pico nela, o goleiro! Lançamento por entre a defesa! Olha a batida! Chegou cortando na hora H! Ele está buscando o jogo! Muito bem a defesa agora! Ele apareceu no momento exato! Chutão para frente! Não tem dúvida nenhuma! A falta está marcada! Chegou bem! Chegou bem! Recuperou a bola! Vai meter para o gol! A batida! A batida! A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque! Roubou a bola do aniversário e foi para cima! Procurou alguém ali na frente! Ele fez a falta! O juiz está certo! Sandro! Olha o lançamento! Agora a bola é dele! Fim do primeiro tempo! 0 a 0! Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo! Vamos para os 45 minutos finais! Começa o segundo tempo! E até agora, nada de gols! Léo Ceará! Que defesa, Milton! O cara já estava comemorando o gol, você já estava preparando o grito, aí o goleirão fechou a porta! A bola é para ele! E o juiz apitou em falta marcada! A gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes, quero ver agora como é que vai ser o contra-golpe! Recuperou a bola de novo! Vai tentar! Olha a bomba! Essa aí foi falta! Léo Ceará! Golaço! 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 O capitão soube aproveitar muito bem a chance que teve na volta do intervalo, muita coisa boa deve ter sido conversada lá no vestiário, porque é uma outra equipe, mas é o jogador decisivo de certo! Ele realmente pega muito bem na bola! Falta não é só treinamento, é categoria! Bela cobrança! O Vitória mexeu no placar, 1 a 0! O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã, é outro jogo, é outra história! E ele fez mais um desarme! Mandou ela para frente! Arriscou um lançamento longo, mas para ninguém! Mandou dali mesmo! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário! Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso contínuo! Léo Ceará! E ele consegue o desarme! O juiz acaba dando uma falta! Léo Ceará! Isso é que é defesa do goleiro! Uma bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que estava quente! É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar! É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho! Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator! A posição é boa! Vem o passe! Vem a batida! Gol! Agora eles estão dois gols na frente! Tocou para o gol e correu para o abraço! Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir! Belo gol! Agora são dois de um lado e nada do outro! Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols! Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário! Porque vontade e bola eles têm! A metida de bola para frente! Tentou o passe! Foi bem ali na defesa! Mandou a bola para frente! Opa! Que beleza! Meteu um bico nela, lá para frente! E ele perdeu o domínio da bola! Está armado contra-ataque! A metida de bola! Chocou! Gol! Aí ficou fácil! Ele ficou frente a frente com o goleiro! O jogador teve tranquilidade para atirar do goleiro! Gol de oportunismo! A diferença agora é só um gol! É um gol que vai botar fogo no jogo! Dá tempo para empatar! Metida de bola ali para o companheiro! Bola enfiada pelo meio da defesa! Alguém precisa avisar que está acabando o jogo! Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente! Saiu a bola! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time! Correta alteração! O cara estava com peso morto então! Tinha mais a que sair! Chegou para isolar a bola! Que estava passeando ali pela defesa! A bola está vindo! E ele tenta afastar o perigo! Chegou na marcação e recuperou a bola! Tentou o passe! Elite! O juiz...